Salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivo de Brasil Mais aí um brinquedo para o quadro degustação automotiva Catuca aí Arthur É motor de GTI, só que o carro é mais baixo Consegue ser ainda mais divertido que o Golf Espero que vocês gostem Porque eu estou me amarrando Olha só Ele inclusive pipocou Gente, começando aqui o Impressões é dirigido excelente, Audi TT Esse aqui é um 2.0 de 230 cavalos Você teria o 4, que seria o 286 Esse aqui é um modelo 2017 E assim, de cara eu penso assim em um Golf GTI Por causa da mesma motorização É esse 2.0 aí, mas só que de cara eu já vejo que o carro tem uma personalidade própria Eu pensei que fosse uma variação do GTI e tal Só que não é não Você, a posição de dirigir é mais baixa O carro é mais compacto, né? Na realidade não é um carro de 5 lugares, é um carro de 2 lugares 2 mais 2, né? Porque aí atrás é um espaço só para crianças mesmo Enfim, ele é calçado com rodas aro 19 Na realidade, pneu perfil 35 245, pneu que gruda, gruda mesmo Então, é um carro para performance É lógico que assim, nesse nível de motorização Ou melhor dizendo, esse nível de performance Ele não é considerado um super carro Mas ele é muito leve A gente está falando de um carro de menos de 1.400 quilos Então, ele fica muito tranquilo Esse motor atende muito bem Mas é aquilo, né? É tentador pensar assim Em fazer algumas alterações de pressão de turbo e tal Enfim, alterações lá não muito éticas Mas que realmente é possível Muito tranquilamente hoje em dia E barato Que é o chamado remapeamento, né? Quando você aumenta a pressão do turbo Se aumenta a pressão do turbo Tem que aumentar o ponto da bomba Se você está botando mais ar no motor Você tem que fazer sair mais ar Enfim, aí vai no stage 1, stage 2, stage 4 E aí é muito legal Mas, enfim, acho que eu não falei nada Eu continuo andando aqui no modo comfort Vou até alterar aqui, ó Desnade já estava no eficiente Vou para o comfort O carro fica mais macio, né? O controle eletrônico dos amortecedores Aí agora eu vou chegar aqui, ó Acionar aqui O alto não Vou logo para o dinâmico Aí passo para os paddle shifts O carro já fica, já está começando a dar tranco Eu estou em primeira, por exemplo Aqui, ó E ali, ó E aí, ó Se eu pisar aqui É porque aqui, nesse ponto aqui Não tem como Eu vou chegar num ponto ali Que eu posso pisar mais E aí dá para você perceber Aqui, ó Aqui, ó Ali eu estou ainda no Ó Chamei Continuo em primeira Já estou sentindo o carro mais duro Ele está quicando mais Ele está conversando mais com asfalto Por exemplo, você vira aqui Ó Passou Olha só Ele, inclusive, pipocou É um barato isso E tem E aí, realmente Aí o carro é outro Mas Curiosamente Ó Ratificando Ó Joguei a primeira aqui Ó Estou numa parte aqui Que é tranquilo para chegar aí, ó E ele Bate Ele distraciona Ele vê que ele deu aquela quicada E assim Realmente Ó Vou passar aqui agora Voltar para o Eficiente Ó Ó Agora eu estou no No drive comum Ó Se fizer assim Eu sinto que ele está Mais Manso Ó Ó Estou pisando a mesma coisa Ele está aceitando numa boa Mas realmente É como se eu perdesse aí Sei lá 25% da potência Realmente É outro carro Quando ele está no 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 dinâmico Olha Que empolhadura Que volante Gostoso Ele Estudamente Mais baixo Então você tem um centro de gravidade Melhor É Mais baixo Melhor Para performance Então Outra coisa Muito Muito bacana É Eu fico imaginando a versão 4x4 Desse carro aqui Porque esse aqui Bem ou mal É um carro de situação dianteira Então você Tem uma Uma perda É uma certa dificuldade Para a potência chegar no chão E E Quando é 4x4 Não Porque aí é eficiente É tração Toda a potência Vai chegar no chão Com muito mais facilidade Uma experiência bacana Vou dizer Que Ratifico o que eu vivo Dizendo E esse carro Não se aplica muito bem Dentro da emoção Isso aqui é a própria razão Porque Ele é silencioso Se você quiser que ele fique barulhento Ele ficará barulhento Mas por exemplo Estou no quebra-molas aqui Alto Tranquilo Não tem problema nenhum Então Vale super a pena Bom gente Esse motor aqui É um velho conhecido O 2.0 Da Volkswagen Lá do Golf GTI 230 cavalos Num carro Com centro de gravidade Ainda mais baixo Então Assim É alegria E arrisco dizer Esse aqui É um quadro em branco Para você pintar Não estou incentivando Fazer remap não Mas isso aqui Você faz barba Cabelo e bigode Esteja 1 Esteja 2 3 4 Enfim É Um motor muito seguro Um motor que segundo informações Vem forjado de fábrica Ou seja Isso aqui É a máquina do prazer E Conforme eu falei Né Assim Dirigindo o carro Ele é extremamente dócil Eu sei que eu uso isso toda hora Mas a verdade é essa E aí você bota no modo Eficiência Né Cara O carro fica tranquilinho Quer ir pro mal Vai pro dinâmico Quer dizer Ainda tem o personalizado Pô Ou seja São várias Personalidades Quer manso Tranquilo Quer do mal Tranquilo também É com ele mesmo Música 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 Se inscreva no canal. No meio do review e oito, um dia com voto qualquer.